E aí galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, no vídeo de hoje iremos falar sobre três coisas. Eu vou dar uma enrolada antes do assunto principal. O assunto principal é os Deuses with Gold. Só que, eu vou estar vendo aí um vídeo diferente, uma ediçãozinha mais maneirinha por baixo. É o seguinte, aqui não tem muita iluminação, aqui é ruim, por isso que vocês estão vendo o vídeo assim. Mas é isso aí. Então vamos lá, galera. É o seguinte, eu falei pra vocês aí, né? Pra vocês deram uma moral lá no canal do Aliados Gamers. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá? Aliados Gamers, quando eu fiz o vídeo, sei lá, devia estar com uns 290, sei lá, alguma coisinha. Agora tá com 300 e pouco, 339. Pô, já deu uma subida, né não? Então muito obrigado a todos vocês que foram lá. Foram poucas pessoas por enquanto, mas foram algumas pessoas, tá ligado? Então, agradecendo vocês, e tanto é que eu fui lá, agradeci no próprio comentário. Comentei aqui, ó, o Renato Ribeiro lá falando. O Cazuza é um cara, o Cazuza é um cara muito gente boa e humilde. O Romário, então nem se fala, tá ligado? Porra, satisfação aí, mano. Renato Ribeiro, salve aí, tá ligado? Ó, o Jailton Gaming também e tal, ganhou mais inscritos, salve, mano. Jailton Gaming, salve. Raziel Menendez, salve. Manderoso Alfa, salve também, mano. O Michael Costa, ó, o Black é foda, sabia que ele ia te ajudar, salve. O cara falou, também vinha através do Black. Várias pessoas falando, várias pessoas, mas algumas pessoas falando. Pô, vinha através do Black e tal, tal, ó. Aqui, ó, o Bruno Gaspar ganhou mais inscritos, vindo do Black. Pô, salve, mano. Salve a AG também, eu sei que ele sempre acompanha o canal também. Então muito obrigado a vocês que foram lá no canal do Aliados Games. E continuem indo, velho, continuem indo lá. O canal do cara é bacana também. Vou deixar aqui o último vídeo dele na descrição pra vocês curtirem, beleza, galera? Então é isso aí. Agora o que eu vim falando nesse vídeo que é o seguinte. As pessoas, velho, são muito bostas. Elas ficam, cara, preocupando com coisas nada a ver, mano. Nada a ver, igual que eu tô aqui no vídeo aqui. Elas vão achar alguma coisa. Ah, mano, olha essa cortina sua aí. Sei lá, olha o seu espelho. Cara, tem gente que é bosta desse jeito, mano. Vamos dar uma olhada aqui no comentário, ó. Aqui no vídeo meu do... Ah, você passou na hora do vídeo? Eu não vi, não percebi que você tava. Você estava só falando. E agora? Agora eu vou cortar. Então é isso aí, galera. Vamos continuar o vídeo aqui. Minha mulher passou na frente aqui, por isso que eu fiz um corte aqui. Mas foda-se. Se passar de novo, também deixa essa porra aí. Então vamos lá. Estou com o Xbox falando banido. Veja o porquê. E evite esse problema. Eu fiz esse vídeo aqui há muito tempo atrás. Tá com 83 mil visualizações. Vídeo até bem visto. E tem gente, velho, que se incomoda por que eu tô usando óculos dentro de casa. Olha o cara. Por que você está usando óculos dentro de casa? Mano, vai se fuder. No outro vídeo aqui, é esse vídeo aqui que eu fiz ontem. Mostrando os meus jogos, né? Mostrando aí toda a minha coleção de jogos. E, logicamente, tem muitos jogos que tem nomes em inglês. Nomes bem complicados de falar que eu nem sei pronunciar e acabo falando errado. E o cara vem se incomodar com isso, mano. Olha só. Olha só. Vai ser outro comentário aqui. Tinha que fazer mais um corte. Ela passou de novo aqui essa porra. Vamos lá. Ó. Pra falar errado desse jeito, melhor nem falar. Nem fazer o vídeo, cara. Na boa. Eu também falo errado alguns nomes. E por isso, jamais faria um vídeo. Primeiro tem que aprender a falar. Para não passar vergonha. Então, o cara deu uma tirada em mim. Mano. Olha só. Aí eu peguei e comentei pra ele. KK. Quando não é sonista, é alguém se achando esperto. Beleza, mano. Foi mal. Vou me inscrever no FISC. Pra aprender inglês, né? Inglês e espanhol. Pra fazer um curso de inglês. Depois eu volto a fazer o vídeo no YouTube. Valeu. Já que eu ganho 20 reais por mês. Acho que deve ser uma boa. Deve dar pra pagar, né? Tanto é que aqui no canal, velho. O canal me dá praticamente lucro 20 reais por mês. Então, poxa. Eu vou fazer um vídeo de... Um curso de inglês. Pra assim eu aprender a falar inglês. E assim eu vou fazer os vídeos pra vocês aqui, né? Pra não passar vergonha. Ah, vai se fuder na moral, mano. Inglês é o caralho. O canal é meu. Eu falo do jeito que eu quiser. Falo do jeito que eu quero. Aonde já se viu, mano? Querer mandar no jeito que eu falo. Então é isso aí, mano. Tem gente que se incomoda com pouca coisa, mano. Tá ligado? Porra, velho. Às vezes esse bagulho irrita, velho. Irrita porque, cara... É umas coisas sem noção, mano. Tá ligado? É umas coisas sem noção que as pessoas... Vem tirar, velho. Vem falar merda. Então é só isso aí que eu vim falar pra vocês, hein. Vão se fuder vocês aí sem noção. São do caralho aí. E dá um salve aí pra aliados games. E vão lá comentar no canal dele. Então vamos agora, galera, para os Deos with Gold dessa semana. Toda semana tem. Isso aí de lei. Toda semana tem Deos with Gold. Só que nós estamos ainda com a promoção do Game Sale. Game Sale, sei lá. Nós ainda estamos com essa promoção. Que vai até dia 10, se eu não me engano. Então tem muita coisa boa lá, velho. Não tinha necessidade dos Deos with Gold. Mas como já é de tradição toda semana ter. Então veio mais aí dessa semana. Só que tá bem fraco, velho. Tá bem fraco. Mas se você quer comprar alguma coisa, compra no Game Sale, velho. Evite essas Deos with Gold aqui. Praticamente não tem nada aqui que interessa, velho. Mas vamos mostrar pra vocês aí. Vamos lá. Para Xbox One tem Aslan por 30 dólares. 30 dólares. Então preço de 30 aqui com o símbolo de dólares. Cara, se for 30 dólares, isso é doido. O jogo tá cara pra desgraçar. Atan Attack of Titan. 114 reais e 50. 50% de desconto. Jogo é caro pra cacete. Beyond Ears. 6 e 25. É um joguinho tão bonitinho, velho. É uma menina cega que ela não enxerga nada. Então quando você vai jogar, você só vê a menina e o mundo todo branco. A partir do momento que você vai andando com ela, o mundo vai colorindo e você vai vendo, vai enxergando ao redor de onde ela vai caminhando. E com isso você vai resolvendo várias coisas. Ela vai chegando ao seu destino. Vai descobrindo onde tá o gato. Você vai indo atrás do miado do gato. Pra procurar o gato. É legal, velho. E dá pra fazer o Mid Game Score de boa. É só seguir um guia aí que dá pra fazer de boa. Sei lá, velho. É mais ou menos legalzinho. Por jogo eu não sei se vale muito a pena. Até porque é legal, mas sei lá. Color Simpson 2. Simpson não. Simpone 2. 9,50. Não conheço. Dragon Ball X900 pra quem curte aí. 44,50. Com o Censo Pass dele. Mais o Censo Pass 59 e 50. 59,40. 70% de desconto. Dragon Ball X900 2. 150 reais. Você é doido. Deluxe Edil. 175. Cara, eu gosto de Dragon Ball. Eu gosto de Naruto. Mas eu detesto esses jogos, velho. Eu sei que tem gente que gosta. Então, pra quem curte, deve ser uma boa opção. Dragon Ball X900 Super Bundle. Que é o 1 e o 2 aí. Por 209 reais. Enigmaids. Cara, eu tenho esse jogo aqui. Pensa num jogo bosta. Pensa num jogo curzão da porra. 20 reais e 30 centavos. Cara, não vale nem um real. Eu comprei esse jogo aqui. Eu nem joguei. Tão ruim que ele é. Kung Fu for Kinect. Pra quem tem Kinect. E tá sem jogo pra jogar aí. Talvez deve ser uma boa opção. Aqui, Super Night Riders. Cara, eu tenho esse jogo também. Não curti. Já que parecia que esse joguinho de celular, de moto, antigo, velho. Eu não curti muito não, velho. Sibéria 3, 69 e 30. Não conheço também. Tá num preço bem caro. Deve ser um jogo indie. Por esse valor, tá caro. Um Kahneman Valen. 12,50. Use Your Orcs. 9,57. Também não conheço. E para Xbox 360. Também o Dragon Ball Xenovance. Essa é a promoção do Dragon Ball. Dragon Ball Xenovance. 53,70. O Dragon Ball Budakai. Acho que as pessoas falam que acho que é um dos melhores Dragon Ball que tem. Mas somente na live americana. Aí é foda. 7,49. Dragon Ball Z Ultimate. Teikaisi. 7,49. Também somente na live americana. Worx. Worms. 2. Armageddon. 2,50. Não sei se está retrocompatível. Rums. Revolution. 2,49. Somente na live americana. E Rums. Ultimate Mayhem. 5,00. Bem fraco, velho. Eu recomendo a vocês. Se está interessado em algo que tenha valor mesmo. Dá uma olhada no Ultimate Game Sale. Tanto é que tem vídeo aí no canal também. Mostrando aí. Eu dou 30 dicas para vocês. E tem coisas bem bacanas nessa promoção, velho. Que vale a pena sim. E eu recomendo, velho. Sempre comprar. Sempre dá uma olhada, velho. Na live americana, tá ligado? Porque muitas das vezes, velho. Vale a pena comprar em dólar. Vai lá no Mercado Livre e dá uma olhada. Quanto que custa um gift card de 20 dólares? 25 dólares, por exemplo. 25 dólares você vai pagar mais ou menos 80 reais. Tem jogos que na live BR ele está 100, 100 e poucos reais. E lá ele está 20 dólares. 22 dólares. Tá ligado? Então, você comprando 25 dólares por 80 reais. 80, 80 e poucos reais que é o que está no Mercado Livre. Você vai pagar 80 reais, logicamente. No jogo que está na live americana por 20 dólares, por exemplo. Ainda vai sobrar alguns dólares para você pegar mais alguma coisa lá. E na live BR ele vai estar 100 e poucos reais. 112, 120. Então você vai economizar aí 20, 30, 40 reais. Nesse tipo de compra. Se você tem interesse de comprar na live americana. Tem um vídeo aqui que eu fiz mostrando para vocês como fazer isso. Que é esse vídeo aqui, ó. Dica, Batman e Don Live Usa e BR, dólar e reais. Comprando ele na live americana. E esse aqui comprando na live BR. Então se você curte e queira economizar. Aprenda a comprar na live americana, beleza? Então é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto. Valeu. É nóis. E foi.